Música Salve galera do canal, tamo de volta, Zé Augusto na área com mais um vídeo de resultados do UFC Holloway vs Qatar Aqui no cantinho vai ficar aqui a nossa playlist com todos os resultados, a gente comentou do evento inteiro Então dá uma olhadinha aqui em cima, clica aí, acompanha os vídeos, tá bom? Bem, vamos lá falar um pouquinho de Carlos Condit contra Matt Brown Foi a luta co-principal deste UFC que terminou com a vitória desse cara aí Carlos Condit venceu na decisão unânime dos árbitros 30-27, 30-27 e 30-27 Foi a pontuação aqui dos três árbitros da luta Concordo com a pontuação, mas quem vê este resultado, o Condit vencendo os três rounds Pensa que foi uma luta fácil, não foi uma luta fácil O Matt Brown consegue uma queda logo no início do primeiro round, fica por cima praticamente o round todo O Condit reverte ali no finalzinho, mas o que acabou fazendo com que os árbitros pontuassem o primeiro round para o Condit Foi que de baixo para cima ele simplesmente abriu completamente o rosto ali do Brown, abriu alguns cortes Ele dava aquelas cotoveladas de baixo para cima, isso ali machucou bastante e ele acabou virando o round e levou por 10 a 9 Depois nos outros rounds, teve bons momentos do Matt Brown conseguindo derrubar o Condit, acertando ali boas cotoveladas O Condit conseguindo reversões, teve essa tentativa também ali de triângulo, teve essa queda aqui do Carlos Condit Que foi muito bonita realmente, muita técnica No mais a gente viu um segundo round equilibrado com vantagem para o Carlos Condit E um terceiro round também, onde o Matt Brown, ele até teve bons momentos Mas eu achei que foi um round mais tranquilo ali para você pontuar ele a favor do Carlos Condit Teve essa cotovelada que entra ali no rosto do Matt Brown Foi um duelo de dois lutadores já em final de carreira, mas em fim de carreira O Condit inclusive ficou um tempão de fora e voltou Venceu na luta passada, hoje encaminha sua segunda vitória Mas ainda assim é um Carlos Condit bem longe daquele auge que a gente viu quando ele enfrentou, por exemplo, o George Sampierre É um lutador que na minha opinião ainda tem lenha assim para queimar Mas não dá para colocá-lo contra a elite da categoria hoje Tem que ser nesse tipo de luta contra outros veteranos Quanto ao Matt Brown, ele já falou algumas vezes que gostaria de se aposentar Talvez seja um momento realmente, cara, perder para o Carlos Condit da forma que ele perdeu hoje Não é demérito nenhum, ele entregou uma luta dura Foi uma luta justa de dois lutadores ali em idades parecidas O Condit foi melhor, mas o Brown deu trabalho também Não foi uma vitória tão fácil assim para o Carlos Condit Então o resultado da luta engana um pouquinho Foi um lutasse para mim até agora a melhor luta aqui do evento Uma luta ali muito no chão, muito embolada Teve meio de tudo ali no chão, teve cotovelada Teve o Carlos Condit tentando sair ali buscando o triângulo Então foi uma boa luta, vamos aguardar para ver se ele leva o prêmio de luta da noite Vamos ver se esses dois pelo menos são premiados com 50 mil cada um Mas enfim, gostaria sim que o Matt Brown se aposentasse O Carlos Condit tem que ser estratégico agora na hora de marcar suas lutas Porque também é um lutador que precisa ter aquele cuidado a mais do UFC na hora de casar as lutas Não dá para pôr ele contra ninguém hoje ali do topo da categoria Porque a gente viu realmente que é um lutador que já não está mais naquele auge É um lutador que tem que ter realmente esse cuidado Mas hoje conseguiu uma boa vitória Comente aí embaixo a opinião de vocês sobre a luta Outros vídeos aqui em cima E eu volto logo mais para a gente falar da luta principal Um grande abraço e até já Um grande abraço e até já